Olá, espectadores do Imagine, esse é o segundo vídeo aqui no cemitério Colônia Paraíso, em São José dos Campos, um cemitério que, segundo informações, é o maior aqui da cidade, dá para notar mesmo que é um cemitério muito grande, passa uma sensação de paz, é muito bem cuidado. E antes de eu continuar mostrando esse cemitério, eu já vou pedir a sua inscrição, se você não é inscrito ainda, que você ative as notificações para você receber os avisos de vídeos novos. A intenção do canal Imagine é viajar o Brasil e o mundo mostrando cemitérios para vocês, arte do molar, fotos novas, fotos antigas, e para isso nós precisamos da sua participação. Aqui, o túmulo de um jovem já falecido há bastante tempo, tem um pacote aqui, gente, eu não sei, né, porque colocaram esse pacote aqui, o Marcos Antônio Fernandes, ele nasceu em 8 de 2 de 1963, faleceu em 14 de 5 de 91, então ele teria 28 anos, né, é isso, e já faleceu há bastante tempo, né, há mais de 30 anos, 31 anos, tem outra pessoa sepultada aqui, aqui a sua imagem de uma santa, Joaquim Correia da Silva, nasceu em 27 de 4 de 1930 e faleceu em 3 de 8 de 2007, sendo que o Marcos nasceu em 63, o seu Joaquim pode ser o pai dele, né, não sabemos. E esse é mais um túmulo que eu encerro aqui mostrando para vocês. Se você trabalha com fotos ou é interessado em fotos, esse é um canal bem interessante, nós mostramos aqui fotos antigas e fotos novas, e algumas montagens, algumas reconstruções de fotos, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, se vocês conhecem. Aqui, essa família, não tem data de nascimento e falecimento dessas três mulheres, só que da dona Júlia Bernardes, que nasceu em 32, faleceu em 2010, mas parecem fotos muito antigas. Eu vou mostrar para vocês o túmulo de uma família, e tem uma pessoa bem jovem aqui, pessoal, olha só. Então, é o Paulo Rodolfo Pereta, ele nasceu em 20 de 6 de 70 e faleceu em 11 de 2 de 96, então ele não completou 26 anos, uma pessoa que faleceu com 25 anos. Aqui, dona Maria Carneiro Freitas, Mariazinha, ela faleceu dia 30 do 4, ela nasceu, aliás, dia 30 do 4 de 1921 e faleceu em 2017. 96 anos, então, a dona Maria, aqui, mais uma pessoa bem jovem, ó, Geraldo Magela de Freitas Castro, ele nasceu em 61 e faleceu em 91, portanto, um rapaz de apenas 30 anos também, duas pessoas bem jovens dessa família, infelizmente. Não é muito comum a gente encontrar foto de crianças no cemitério, principalmente crianças bem pequenas. Eu acredito que seja a forma da família viver o luto, deve ser muito doloroso para uma mãe ver a foto de um filho, né, que perdeu, então, às vezes, as famílias optam por não pôr o nome, nem a foto no túmulo, eu vejo muitos túmulos de crianças assim. Quando eu acho foto de túmulo de criança com foto, a pedido de vocês, eu mostro e homenageio no canal. Essa foto é bem antiga, percebe-se, né, pelo penteado, pela roupa do rapaz, e que do lado tem a placa Roberto Aparecido dos Santos, ele nasceu em 58 e faleceu em 91. Ele teria falecido, então, com apenas 33 anos, já há 21 anos, se você está assistindo esse vídeo em 2022. Foi sepultada aqui também, dona Malvina Rosa da Conceição. Não tem foto dela, ela nasceu em 1902 e faleceu em 91, então, teria 89 anos. Vou aproximar aqui para vocês, pessoal, a foto de uma jovem que faleceu bem recentemente. A família colocou ali, né, uma florzinha, deve ter vindo no dia de finados. Primeiro ano sem ela, gente, que tristeza, olha só. Ela é a Poliana Cristina Oliveira Silva, ela nasceu em 22 de 5 de 91, faleceu aos 30 anos, dia 13 de 11 de 2021. Deixou muita saudade, com certeza, descansa em paz. Aqui a foto da Poliana, então, fez recentemente um ano que a Poliana faleceu, o primeiro ano da família sem ela, nossos sentimentos, a família. Pessoal aqui do canal também fala que gosta de ver fotos diferentes, fotos com uniformes, às vezes as pessoas estão em veículos, né, e nós encontramos a foto do Paulo Magno Nogueira, ele faleceu com apenas 42 anos e ele usa uma roupa que parece um uniforme militar. Se você conhece essa farda ou essa roupa, conte pra gente. Esse tipo de placa, eu acredito que seja digitalizada. As fotos, elas se apagam com uma certa facilidade, mas olha só, uma pessoa que nasceu em 68 e faleceu em 92, e eu vou colocando as idades na edição, pra vocês saberem, que eu sei que vocês gostam que coloca a idade, mas olha, são pessoas que faleceram bem jovens. Esse jovem faleceu há mais de 21 anos já, infelizmente com apenas 26 anos. O nome dele era Marcos Barbosa de Oliveira, ele nasceu em 24 de sete de 1974, faleceu em 28 de 2 de 2001. Cid Augusto de Freitas, nasceu em 24 de sete de 65, faleceu em 18 de 6 de 2005. Ele não chegou a completar 40 anos, faleceu um mês e alguns dias antes do seu aniversário. Aqui descansa um palmeirense, saudades da família. Nossa homenagem ao Cid e os sentimentos, a família dele. Aqui eu encontrei muitas fotos, vou mostrar pra vocês, eu acho que o túmulo tá sendo reformado. Sebastião dos Reis, nasceu em 50 e faleceu em 92, portanto com apenas 42 anos. Alzira Cândida dos Reis, nasceu em 25 e faleceu em 95, então 69 anos, não completou 70 anos. Valmir dos Reis, nasceu em 1955 e faleceu em 1995, portanto 40 anos, né pessoal? Mas a foto é mais jovem, né? Pierre dos Reis, segura, nasceu em 85 e faleceu em 2008, então apenas 23 anos as fotos dessa família. O túmulo parece que se encontra em reforma, provavelmente vão fixar novamente as fotos deles. Estão sepultados nesse jazigo. Cleonice da Silva, ela nasceu em 3 do 12 de 67 e faleceu em 9 do 10 de 92, então a Cleonice, ela não chegou a fazer 25 anos, essa jovem. Aqui também, uma pessoa bem jovem, aqueles que amamos nunca morrem, apenas parte antes de nós. Rafael Christian da Silva, olha, ele faleceu pertinho do aniversário dele. Ele nasceu em 23 do 3 de 90 e faleceu em 10 do 3 de 2018, então ele iria fazer 28 anos para sempre em nossos corações. Aqui, a foto do Rafael. Só pessoas jovens nesse túmulo, Anderson José da Silva, nasceu em 5 do 6 de 80 e faleceu em 26 do 5 de 2002. Ele faria 21 anos, se eu estiver errada, vocês me corrijam, estou fazendo as contas de cabeça, mas, pessoal, só pessoas jovens. Essa família perdeu 3 jovens, então a Cleonice, o Rafael e o Anderson. Aqui está sepultado mais um jovem, ao cuidado da família, fizeram aqui uma estrutura, uma casinha para proteger a foto dele. O Eduardo Rosa, Eduardo, desculpa, Pacheco Rosa Ferreira, ele nasceu em 77 e faleceu em 92, portanto, um jovem, portanto, um jovem de apenas 15 anos. Mais um caso, pessoal, de famílias que perdem pessoas bem jovens, olha, Silvio Silvestre Gonçalves, ele nasceu em 70 e faleceu em 97, então ele não chegou a completar 27 anos, ele faleceu com apenas 26 anos. Aqui, a foto ao lado, Paulo Gonçalves, ele nasceu em 60 e faleceu em 92, nasceu no mês 10 e faleceu no mês 9, então ele não chegou a completar 32 anos, ele faleceu com 31 anos. Sem foto aqui, Euclides Aparecido Correia, nasceu em 59 e faleceu em 2009. Seu Manoel Gonçalves, nasceu em 1931, faleceu em 2012. E Luiz Antônio Correia, olha, mais uma pessoa que faleceu muito próximo, aniversário. A data de nascimento é 18 de 8 de 56 e o falecimento é 14 de 8 de 2015. Nossa homenagem a esse jovem, o Fernando Ferreira Silva, ele nasceu em 28 de 9 de 1989, faleceu em 30 de 12 de 2003. A minha felicidade é estar junto a Deus, provavelmente seria um jovem religioso, devoto, então ele teria, gente, 14 anos, é isso? 14 anos o Fernando Ferreira Silva, se eu errar nas datas, vocês me corrijam aí nos comentários. Eu sempre falo para vocês, pessoal, que eu não sei o que acontece tanto das pessoas falecerem próximo ao aniversário. Aqui um jovem que faleceu recentemente, o Pablo Jeremias Guimarães. Ele nasceu no dia 26 de 02 de 1982 e faleceu no dia 20 de 02 de 2022, então ele estava prestes a completar 40 anos, faltava 6 dias para o aniversário do Pablo e ele faleceu, então aos 39 anos. O mesmo túmulo do Pablo, olha, não tem foto, Ângela Aparecida da Silva Capucho. Nasceu em 9 de 12 de 53 e faleceu em 19 de 02 de 2022, portanto, um dia apenas do falecimento do Pablo. A Ângela faleceu no dia, a Ângela faleceu no dia, e o Pablo, no dia seguinte. Uma família, onde tem sepultados aqui algumas pessoas, quatro pessoas, pelas placas, duas delas muito jovens. Nelson L. Cassiano, nasceu em 1955 e faleceu em 1933, então também faleceu bastante jovem, com 38 anos. Aqui, o Alexandro Silva, nasceu em 1974 e faleceu em 1996, portanto, com apenas 22 anos. Alexandro, também Alexandro, também Alexandro, nasceu em 16 de 05 de 2000 e faleceu em 3 de 08 de 2015, Então, jovem de apenas 15 anos e Admir Lourenço da Silva, nasceu em 1966 e faleceu em 2011. Então, dois jovens aqui, de nome Alexandro, que faleceram, um com 22 anos e o outro com 15 anos. Estou falando de uma pessoa bastante jovem, ó, Dirceu Rodrigues dos Santos, 31 de 10 de 70, faleceu em 14 de 05 de 2000, Então, ele não chegou a completar 30 anos, apenas 29 anos, tem mais duas pessoas aqui. A dona Ana Francisca, 29 de 08 de 1939, faleceu em dia 28 de 07 de 2013. João Rodrigues dos Santos, 3 de 11 de 1914, faleceu em 1993. Esse túmulo parece que tem fotos antigas e tem fotos de pessoas jovens também. Tem aqui, tem aqui o Luciano Aparecida Valins, ou Valins 20 do 12 de 86 e faleceu dia 14 do 4 de 2002. Então, ele teria 15 anos, pessoal, se eu estiver errada. Me corrijam, estou fazendo as contas aqui de cabeça. Dona Terezinha Maria de Jesus, tem só a data de falecimento dela, que foi 17 do 10 de 2017. Vou passar para esse lado, tem outro jovem aqui, ó. O Rodolfo Aparecido Valins, ou Valins, nasceu em 5 do 4 de 79 e faleceu em 7. Do 7 de 93, então, teria 14 anos, o Rodolfo. Tem mais um senhor sepultado aqui, senhor Pedro Lisboa Filho, que só tem a data de falecimento dele, 12 do 8 de 96. Aproximando aqui para vocês, tem a foto de duas pessoas, ó, vamos ver quem são as pessoas que estão sepultadas aqui. José Nilson de Souza, ele nasceu em 57, faleceu em 93. E o Pedro Henrique Araújo, eufrazino, nasceu em 20 do 7 de 99 e faleceu em 12 do 8 de 2014. Então, o Pedro, com 15 anos, e o José Nilson, teria, então, 36 anos. Se estiver errado, me corrija. Duas pessoas bem jovens também. Está vendo algo diferente aqui, vou tentar ver para vocês do que se trata. Tem apenas números. As gavetas não são muito grandes, então, pode ser que seja um ossuário, nem uma identificação, a não ser os números. Na administração, pode ser que tenha, né, a identidade dessas pessoas, mas nada além disso também. Tem coisas que só Deus para entender, por que que acontecem, por que que as pessoas, elas têm que passar. Eu vou mostrar essa foto para vocês. É o Edson da Silva Ramalho, e ele nasceu em 2 do 3 de 76, faleceu em 25 do 8 de 96. Ele tinha, portanto, 20 anos. O Eranildo da Silva Ramalho, provavelmente, era irmão do Edson. Ele nasceu em 1 do 5 de 79 e faleceu em dia 16 do 9 de 2004. Então, gente, eles perderam dois filhos, né, provavelmente eram irmãos, o Edson e o Eranildo. Um com 20 anos e outro com 25 anos, é como eu falo para vocês. Só mesmo Deus, para entender por que que algumas pessoas, algumas famílias, têm que passar certas situações. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um certo desconforto de ver columbário, mas olha só. Eu vou mostrar um columbário para vocês, que eu nunca vi tão organizado assim. Tão bonito, deve ser bem recente, porque não tem muitas placas, assim, de identificação, ó, fotos. Ah, tem sim, ó. Essa aqui de 2011, né, então já faz algum tempo. Aqui eu nunca tinha visitado esse cemitério. Mas, assim, muito bem cuidado esse columbário, olha. Mais uma placa aqui. Mas eu vou dar um 360 graus aqui para vocês, gente, porque parece uma praça. Olha que bonito. Olha. Que bonito, gente. Aqui, ó, é uma praça, realmente. Olha lá, tem bancos, tem plantas. E a volta toda é columbário. Aqui parece uma pessoa bem jovem e é mesmo, ó. É de Silva Araújo. Ele nasceu em 91 e faleceu em 2014. Então, um jovem, né, de 23 anos, me corrijam se eu estiver errada, que está aqui no columbário. Poucas placas, tem mais números mesmo. Uma pessoa jovem também, ela nasceu em 81, faleceu em 2014. Não tem muitas placas, mas é muito bem cuidado. Não dá aquela sensação ruim de aperto, de amontoar pessoas, né? Porque alguns columbários parece que as pessoas estão amontoadas. Não é o caso desse. Tudo feito com muito respeito. Um espaço arejado. Olha só. Estou mostrando algumas gavetas que tem foto. A maioria não tem. Aquela parede toda do fundo ali, eu vou mostrar para vocês. Vocês gostam de ver foto? Não tem muita foto, não. A maioria só tem números mesmo. Mas não dá aquela angústia que eu falo para vocês que eu, quando filmo o cemitério, eu sinto uma angústia de filmar columbário, gente. Aqui é totalmente diferente. Olha as árvores. Olha essa praça. A praça com bancos. Então, a pessoa vem visitar seu ente querido. É muito mais reconfortante, né? É assim que a gente pode dizer, né? Uma foto bem antiga que Isabel Souza Santos nasceu em 1930 e faleceu em 2014. Que interessante, né? Uma foto antiga. Ela de beca. Um columbário. Aqui para vocês, gente. Totalmente diferente de tudo que eu vi de columbário até hoje. E é columbário mesmo. Não é ossoário. Tem uma placa ali escrito columbário. Pensei que tinha alguma foto aqui. Não tem. São poucas fotos mesmo. Aqui só a placa, né? Com o nome da pessoa. ali, olha, a família teve o capricho de fazer a prateleira para colocar ali florzinhas para o seu ente querido. E são muitas gavetas mesmo. Muitas gavetas. Eu sempre falo para vocês que eu tenho desconforto de filmar. Aqui não. Aqui eu não me senti assim. E acredito que os familiares também não se sintam, né? Com aquela angústia. Olha, gente. Que paz, né? Então, esse é o columbário desse cemitério de São José dos Campos. Muito bonito. É de parabéns quem projetou esse columbário tão assim diferente. Eu nunca tinha visto assim. todos que eu vejo tá muito amontoado. Dá uma sensação de agonia, de sufoco. Esse não, ó. Muito bonito mesmo. No columbário eu achei aqui a foto de dois jovens, ó. Uma jovem de apenas 17 anos. Não sei se tá dando pra vocês visualizarem o nome dela. Natália da Costa Diegues. Bem jovem, né, gente? 17 anos, infelizmente. E aqui Danilo Tavares Renosto. Então, ele nasceu em 87 e faleceu em 2014. os dois jovens que estão aqui lado a lado nesse columbário que eu mostrei pra vocês. Aqui no columbário uma criança de 8 anos. A placa tá bem alta. É a gaveta lá de cima. O Gabriel Sficas é um subterno bem diferente. De Oliveira ele nasceu em 24 de 8 de 2006 e faleceu em 4 de 9 de 2014. Então, apenas 8 anos. Ele está sepultado nesse columbário que eu mostrei pra vocês. Ainda no columbário está sepultado um jovem. ele não chegou a completar 21 anos. Jonathan Ferreira Gomes nasceu em 93 e faleceu em 2014. Vou aproximar aqui pra vocês pra mostrar as fotos dessa família que eles também perderam dois jovens. a Adriana Dias Santana ela nasceu em 77 e faleceu em 2001. não chegou a completar 24 anos, pessoal. Aqui o Christian Gabriel Dias ele nasceu olha sempre fala pessoal acontece muito próximo ele faleceu uma semana após o aniversário dele. Ele nasceu em 23 do 5 de 94 e faleceu em 30 do 5 de 2013. Portanto o Gabriel tinha acabado de completar 19 anos e a Adriana com 24 anos não chegou a completar faltava um mês. Nós encontramos aqui essa foto com certeza são dois irmãos pelo sobrenome e as datas de nascimento próximas também o Marcos Sérgio Sutil ele nasceu em 23 do 12 de 73 e faleceu em 14 do 3 de 94 então ele tinha 20 anos não chegou a fazer 21 anos e o Eduardo Fernandes Sutil ele nasceu em 22 do 6 de 82 e faleceu em 19 do 12 de 1998 então ele teria 16 anos 1 com 16 anos e 1 com 20 anos realmente a gente comenta que não sabe porque essas coisas acontecem só mesmo os designos de Deus para entender porque uma família tem que passar por certas coisas Valdinei R Santana ele nasceu em 23 do 12 de 1968 e ele faleceu dia 19 do 3 de 1994 então 25 anos não completou 26 anos um jovem que já faleceu há bastante tempo aqui a foto dele a nossa homenagem a esse jovem essa homenagem do canal Imagine a todos esses irmãos falecidos se você ainda não deixou seu like não se inscreveu por favor se inscreva ative as notificações nós precisamos da sua ajuda tem mais para mostrar desse cemitério mas esse vídeo já ficou um pouco longo eu espero que vocês tenham gostado gratidão e até amanhã